Que fofura é essa que vem aí? É a coelhinha Betsy! Ao chamar seu nome, Betsy! Ela pula, pula, pula até você! Betsy mexe as orelhinhas e emite os sons como um coelho de verdade! Ela adora um carinho! E o Art, o urso polar, veio brincar também! Ele é um ursinho interativo muito fofo! Quando o sorvetinho chega perto da boca dele, o Art emite sons! Acho que ele ficou resfriado! Mas com um abraço bem quentinho, ele já vai sarar! Que amor! Coelhinha Betsy e Art, o urso polar! Fofura em dose trufla da Multikids! Multikids! Multikids!